Seja perito em fazer perguntas e não em respostas. Bom vendedor é o que sabe perguntar, meu irmão, não o que sabe responder. Faz sentido? Nós não temos obrigação de ter as respostas pra tudo. Eu gosto de falar pro empresário, pro gestor, pro vendedor. Nós somos eternos aprendizes. Para de falar na ansiedade só pra querer vender. Você acaba mentindo. Tô mentindo, gente? Então não sabe, fala, não sei. Se você tem um produto, um serviço, para de achar que o seu produto, desculpa a palavra, é o mais fodão. Não. Eu vendo experiência. Se eu vendo experiência, que tipo de experiência você quer saber? Eu perguntei pra ela sobre o celular. Ela falou, eu só uso quando eu quero usar. Tá. Só que se eu for trabalhando com ela, eu descubro outras coisas. Se ela me der chance. É virar seis pra nove. Virar o seis pra nove. É você entender que tipo de experiência o cliente quer. E não você quer... Não você quer empurrar. Escute mais. Ouça mais. Não você quer queira. Não você quer queira. Obrigado.